Música Quando penso que na vida chegará o intacto Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, terça-feira, hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, isso mesmo, dia de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora, rogai por nós, estamos no oitavo dia da novena, mas hoje, repito, toca o sino sacristão, dia de Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, E toda terça-feira nós rezamos pelos doentes com os doentes, sim, pelos doentes com os doentes, nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, quero saudar, nesse Espírito Mariano, a todos que estão acompanhando, a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, Renova FM, 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, isso aí, toca o sininho, Renova FM, isso, 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúde a você que está assistindo pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, e você que acompanha pelas plataformas digitais, o mundo inteiro, e acredite, muita gente, no mundo inteiro, vários continentes, vários países acompanhando, então vamos juntos, queridos filhos e filhas, Tendo a certeza que Nossa Senhora das Graças intercede por nós, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém? Senhor, Senhor Jesus, Nós queremos te pedir hoje, pelos méritos da tua paixão, morte e ressurreição, que olhai por todos os doentes. É por isso que apresentamos, diante do Pai, Jesus, Esse mistério, profundo de amor, Portou as santas chagas, Chagas dolorosas e gloriosas, Pedimos a cura dos doentes. Pense numa pessoa doente, Pense numa pessoa, Se você está doente em casa, Se você está me acompanhando com rádio, Num hospital, Se você está numa fila, Para fazer um exame, Esperando para ser atendido, Atendida, Sintam a presença de Deus do teu lado, Essa presença de Deus te confortando, Essa presença de Deus, Dizendo, Eu estou com você, Você não está só, Eu estou do teu lado, Eu te amo profundamente, Você não está só, Escute essa voz do Senhor falando no teu ouvido, Para que você não esmureça, Para que você não se canse, Para que aumente a tua fé, Senhor, Senhor que nos alerta, Cuidado, Para vocês não serem enganados, Cuidado, Para que não fiquem apavorados, É verdade, Uma nação lutará contra a outra, Haverá grandes terremotos, Pestes, Mas eu venci o mundo, Vocês também vão vencer, Permaneçam firmes, Permaneçam firmes, E seguros em mim, Eis a palavra do Senhor, Seguro em Deus, Aquela certeza que nos leva, A pensar que caíram mil à direita, Dez mil à esquerda, E nós continuamos firmes em Deus, Senhor, O teu amor é tanto, Jesus, O teu amor é tanto, Que na nossa história recente, Permitistes a mãe, Nossa Senhora, Que em muitos lugares aparecesse, É, Eu vejo assim, As aparições de Maria, Como uma permissão de Jesus, E ela apareceu, Numa capela, A uma noviça, Nossa Senhora das Graças, Apareceu, Com uma veste reluzente, Com as mãos abertas, Com graças que vem do céu, São tuas graças, Jesus, São tuas graças, Que nos são derramadas, Por meio de tua mãe, Nossa mãe, Senhor, Que estejamos na sua presença, Você percebe o amor de Jesus, Que de fato, Nas aparições, Permite que a mãe cuide dos seus filhos, Que a mãe se aproxime de nós, Para nos lembrar algumas verdades esquecidas, Nossa Senhora das Graças, Eu a contemplo hoje, Com o céu aberto, E de suas mãos, Mãe, Inúmeras graças caindo, Graças para a conversão de nós, Pecadores, Graças em favor da igreja, Em favor do Papa Francisco, Em favor Dos sacerdotes, Em favor dos leigos, Em favor dos pais de família, Das mães de família, Que agora estão clamando, Dos jovens, Das crianças, Salvai o povo seu, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Que apareceste, A Santa Catarina de Lamoré, Pisando a serpente, Porque há uma inimizade, Entre ti e a serpente, A mãe, Do Gênesis ao Apocalipse, A serpente que seduziu a Eva, A serpente que continua a nos seduzir, E nós te pedimos mãe, Nas serpentes de hoje, Que os teus pés, Possa calcar a cabeça, Dessas serpentes, Desses diabos modernos, Dessas seduções, De hoje, Ó Maria, Ó Mãe, Sede-nos propícia mãe, Intercede a Deus por nós, E eu te pergunto, Hoje, Contemplando as Santas Chagas, De Jesus e Maria, Qual a graça que você quer pedir? Ó Mãe, Vem ouvir as nossas preces, E nos amparar mãe, Mãe, Vem ouvir nossas preces, Nos afaste de todo o mal, Acredite que Nossa Senhora está atenta, E não importa onde você esteja, Qual a intenção que você quer colocar diante de Deus, Hoje, Por Nossa Senhora das Graças, Eu vou para o intervalo, Eu volto já, Volte comigo, Querido povo de Deus, Amados filhos e filhas, Escute esse testemunho, Para nos edificar na fé, Sou Luiz Cordeiro, De Curitiba, Ouça pela FM 99.5, Deus em primeiro lugar, Sou associado, No dia 1º de novembro, 1ª novena, De Nossa Senhora das Graças, O Senhor falou, Que os raios que saem das mãos, De Nossa Senhora, Não luminosos, São graças não atendidas, Não pedidas, Não pedidas, Apropriei-me da oração, E pedi com muita fé, No mesmo dia, Na tarde, Recebi ligação de cliente, Que estava inativo, Desde novembro de 2015, E no dia seguinte, O mesmo, Confirmou ordem de compra, Graça recebida, Graça testemunhada, Mais uma vez, Obrigado, Bate o sino, Sacristão, Luiz Cordeiro, Louvado seja Deus, Filho de Curitiba, Que você se apropriou, Dessa graça, E de fato, Depois até explico melhor, Algo que é muito próprio, De Nossa Senhora das Graças, Mas que bom, Conseguiu vendas, Deus abençoe, Filho, Deus o proteja, Certamente, Nos acompanha, Pela Renova FM 99.5, O sinal de Deus, Em todo lugar, Sandra, Que a paz do Senhor, Esteja com você Sandra, Bom dia padre, Bom dia, Deus abençoe Sandra, De onde você fala, Eu falo de Recife, Recife, Me escuta pela rádio, É, Pela rádio Recife, Que desânimo, Minha filha, Diga pela rádio Recife, Nós também temos ali em Olinda, A TV Evangelizar, Não é? Isso, Que canal, Que número, Eu olho, Eu vou ser muito frio, 47, Eu escuto muito pelo celular, Tá bom, Pelo aplicativo, Pelo aplicativo, Tá certo, Ali nós temos a, Porque eu posso, Eu posso levar pra todo canto, Tá bom, E eu, No trabalho também, Aí eu levo, Pelo celular, O que que você gostaria de falar, Sandra, Fala um pouquinho mais alto, Filha, Eu tô rouca, Ah, Mas eu vou tentar, Vou tentar falar mais alto, Tá bom, Por favor, Padre, Eu venho de um processo depressivo, Muito forte, Muito forte, E, Em abril, Em abril de 2016, Eu tentei tirar a minha vida, Ô Jesus, Tá bom, E, Essa graça, Em primeiro lugar, Deus, Em segundo lugar, Nossa Senhora das Graças, Porque foi nela, Que eu me ajoelhei, Antes de fazer, O que eu tava, Em mente de fazer, Eu fui pra um lugar, E é onde tem uma imagem, De Nossa Senhora das Graças, Um precipício, Ô Jesus, E, Graças a Nossa Senhora das Graças, Meu filho chegou, A tempo, E eu posso dizer a senhora, Que passados dois anos, Eu ainda sinto a força, Do abraço do meu filho, Não me soltando mais, Eu, Eu não sei dizer ao Senhor, O que me levou aquilo, Não teve um fato, Um acontecimento, Era como se só existisse aquele caminho, Eu entendo, É, Mas, Graças a Deus, E a Nossa Senhora das Graças, Eu não consegui, Né, O intento, Foi ela que te segurou, Foi ela que me segurou, Que mandou teu filho, Chegar em tempo, Tudo é a mão de Deus, Eu acredito nisso, Isso é no meio da estrada, Padre, Isso é numa serra, No meio de uma estrada, E, Meu filho chegou a tempo, E conseguiu, Foi ali perto de Recife? Exatamente, Tá, E como você se encontra hoje, Depois dessa grande libertação? Veja só, Dois meses, Sertinho depois disso, Eu descobri um câncer de mama, Exatamente dois meses depois, Eu já estava doente nesse período, E não sabia, Né, Tá, Então, Eu precisei tirar toda a mama, Fazer todo o tratamento do câncer de mama, E, Eu via o pavor na cara da minha família, Mas, Eu tive uma força, Que não era minha, Muito grande, Sim, Eu tirei, Como se diz, De letra, O tratamento do câncer, Porque eu não tinha coragem, De pedir nada a Deus, Entendo, Então, Eu rezava, E dizia a Ele, Seja feita a tua vontade, Certo, Mas me dê força, Para eu aguentar, Sim, Eu sei que Deus, Não, Não ia me negar, Nenhum pedido, Porque Deus é amor, Com certeza, Mas eu tinha, Padre, Vergonha, De pedir a Deus, Me cura, Quando eu tentei tirar a minha vida, Entendi o que você sentia, Mas, Que bom, Que bom que no meio de tudo isso, Você lembrou que Deus é Pai, Deus é amor, Né? Exatamente, Eu sabia que Ele, Não ia me negar, Mas eu não conseguia, Expressar essa palavra, Me cura, Eu pedia pela cura, De todo mundo, Padre, O Senhor pode acreditar, Eu lembrava de todas as pessoas, Que não tiveram a mesma sorte, De tratamento que eu, Que estão pelas filas do SUS, Certo, Mas para mim, Eu só pedia, Que Ele fosse feito a vontade dele, Na minha vida, E que Ele me desse força, Para aguentar, Qualquer que fosse a vontade dele, Hoje eu estou, Curada, Os exames dizem isso, Amém, O que eu acho, Padre, É que eu sou uma nova Sandra, Amém, Que coisa boa, Eu sou uma nova Sandra, Eu estou tendo dificuldade, De lidar, Com as coisas, Que permanecem da mesma forma, Tá, Isso eu entendo, Entendo, Eu sou uma outra Sandra, Eu não consigo mais ver as coisas, Do mesmo jeito, Que bom, Mas eu voltei para o mundo, E o mundo era o mesmo, Né, Sim, Os eram os mesmos, As pessoas eram os mesmos, O trabalho era o mesmo, E eu estou tendo uma dificuldade, Muito grande, De adaptação, Eu estou me sentindo, Um EP, Padre, Nesse mundo, Filha, Eu entendo que você tem esse sentimento, A vida, Às vezes, É ríspida, E as pessoas, Não mudam, Mas a forma como nós, Enxergamos o mundo, Tem que mudar, E por mais que você se sinta um ET, Por mais que você se sinta diferente, Você não permita que essas coisas te atinjam, Nós é que permitimos isso, Nós é que permitimos que as coisas nos filam, Então você tem que pedir, Senhor, Me reveste da armadura de Deus, Você já ouviu sobre isso, Né? Já, Já sim, Então a minha orientação, É que você, Agora que está uma nova Sandra, Peça que Deus, Te revista com a armadura, Existe uma oração, No livro anterior, Com batalha espiritual, Coloquei a armadura de Deus, Mas não precisa, Você pode encontrar em qualquer lugar, A minha, A minha orientação é, Peça para que Deus te revista, Que nada, Nenhum dardo do inimigo, Possa te atingir, E te ferir, Tá bom? Tá certo, Que Deus te abençoe, Olha, Obrigado pelo seu testemunho, Porque muitas pessoas, Que podem estar pensando em suicídio, Possam se sentir, Motivados, Por você, A se deixar cuidar, Por Deus, A se deixar proteger, Que me faça instrumento, Que ele me leve, Onde ele me quiser, Eu digo isso, Sem vergonha, Amém, Que coisa linda, Que coisa linda, Sando meu abraço, A Recife, Rádio Recife, Ela que acompanha, Pelas redes sociais, Ao diretor Marcelo Pitanga, Dom Fernando Saborido, Em Olinda, Que nós temos a TV Evangelizar, Canal 47, Filhos queridos, É isso, Eu estava doente, E Deus me curou, Eu estava doente, E Deus me curou, Escute esse testemunho, Também, Meu nome é Nayara Rezende, De Oliveira, Senra, Falo de contagem, Em Minas Gerais, Conheci a rádio, Pela Renova FM, Ou pela internet, Eu vim dar meu testemunho, Pois o meu sonho, Sempre foi ser mãe, Mas tenho ovário policístico, E também útero invertido, E todos os médicos, Que eu fui, Me disseram, Que eu teria que fazer, O tratamento, Eu até, Ia iniciar, O meu tratamento, Na segunda-feira, Dia 15 de outubro, Eu já tinha ido, Na médica, Mas eu e minha esposa, A gente resolveu, Dar o tempo de Deus, Isso, Até janeiro, Se até janeiro, Nós não engravidássemos, Aí sim, Eu começaria o tratamento, Agora outubro, Mas com a graça de Deus, Eu engravidei, E foi graças a novena, Que minha prima, Fernanda, De Piracema, Minas Gerais, Ela fez a novena, De Sagrada Família, Olha aí, Eu engravidei em agosto, E hoje eu estou grávida, De 10 semanas, Louvado seja Deus, Eu quero agradecer a Deus, Por esse milagre maravilhoso, Muito obrigado, Padre, Por todas as orações, E por essas novenas, Maravilhosas, Que fazem vários milagres, Na vida de muita gente, Louvado seja Deus, Nayara, De Minas Gerais, Na verdade, Ela é de contagem, E a prima dela, Alguém da família, Fez a novena, E deixou Deus agir, Olha, Um ovário policístico, Um útero virado, E está aí, Grávida, Depois diz que não tem milagre, Só para quem não quer enxergar, E eu vou para o intervalo, E volto com a leitura orante, De Jeremias, Capítulo 8, Versículo 18, Hoje, Dia de Nossa Senhora das Graças, Quero contar algumas coisas, Sobre a aparição, E de Nossa Senhora, Senhora das Graças, Eu tive a graça de visitar, No Padre em Missão, Inclusive, Está disponível para você, No Youtube, Eu volto já, Filhos e filhas, Hoje é terça-feira, Também é dia das Santas Chagas, Tanto que, Daqui a pouco, Às 11h15, Começa a intercessão, Com o ícone das Santas Chagas, Eu tenho falado, Da devoção, Rezar o terço, Todo dia, Novena, Que você pode acompanhar, Às três horas, Ser mensageiro e mensageira, Da Capelinha das Santas Chagas, E eu diria para você, Olha, Tem dado, Grandes frutos, Tanto que, A caravana missionária, Da Santas Chagas, Você pode convidar, Para a sua paróquia, Pode convidar, A caravana para ir, Vai um padre, Vai um pregador, Vai um cantor, E vai o ícone, Da Santas Chagas, Que tal você, Se tornar um mensageiro, Da Santas Chagas, E divulgar, Para essa devoção, 41, 3, 2, 2, 1, 64, 27, Ou mande, Um e-mail, mensageiros, arroba, evangelizar, É preciso, ponto com, ponto br, Filhos e filhas, Eu estou, É tanta graça, Com essa devoção, E olha, Eu estava olhando, O devocionário, Da Santas Chagas, Tem algo impressionante, Lá, Na página, 181, Tem a oração, De Santa Brígida, Em honra, Da Santas Chagas, São 15 orações, Uma, Que reza pelos sacerdotes, Freiros, Religiosos, Depois pelos trabalhadores, Você já viu isso? Você já viu? Depois, Reza pelas famílias, Depois contra a luxúria, Gente, São orações tão fortes, Você, Adquira esse devocionário, Da Santas Chagas, Foi feito com muito carinho, Padre, Eu não tenho acesso, É só você, Produtos que evangelizam, Tem, E também na nossa loja virtual, Esse devocionário, Como eu queria, Ter condições, De fazer uma edição, E dar gratuitamente, Como eu queria, Distribuir, Fazer gratuitamente, Mas não temos condições, Mas, É um devocionário, De grande valia, Das Santas Chagas, De Jesus, Vamos a leitura orante, Você tem gostado, Da leitura orante? Tem? E você, Pegou teu telefone e ligou? Não? Porque ficou com preguiça, Quer economizar? Conte, Zero operadora, Quarenta e um, Três dois, Dois um, Sessenta, Sessenta, Filhos e filhas, Nós estamos na leitura do profeta, Jeremias, Jeremias, É um rapazão, Rapagote, Existe essa palavra, Nessa questão, Rapagote, Existe? Um meninão, Que é chamado por Deus, E ele tenta fugir, Jeremias, Tem um livro, Que, A gente acaba escrevendo muito, Se lembra do livro, Que eu escrevi, Chamado, Feridas, Feridas abertas, Sobre depressão, E eu cito que Jeremias, Era um, Um profeta depressivo, E o texto de hoje, Por que o senhor está contando isso, Padre? Porque nós vamos mergulhar, Nas tristezas de Jeremias, Você fica triste? Hum, Bem-vindo, A tristeza faz parte da nossa vida, Mas, Não somos chamados a viver na tristeza, Passamos pela tristeza com fé, Para ter alegria em Deus, Você escutou? Ter tristeza, Faz parte da vida de todos, Nós vamos ver Jeremias hoje, Mas temos que passar pela tristeza, Com fé em Deus, Jeremias capítulo 8, Versículo 18, Jeremias capítulo 8, Versículo 18, Bíblia aberta, Cartilha de oração, Jeremias capítulo 8, Versículo 18, Vai meu filho, Olha o que diz Jeremias, Meu filho, Bem-vindo, Olha o que diz Jeremias, Toca o sino, Sacristão, Força, Homem de Deus, Está longe, Dormiu, Meu filho, Toca mais alto, Pendura ali na corda, Aí, Agora sim, Jeremias começa assim, A minha tristeza, Não pode ser curada, O meu coração está doente, Você sabe que, É bom a gente escutar isso, A minha tristeza de Jeremias, Não pode ser curada, O meu coração está doente, O meu coração está doente, Repita essa frase comigo, Se alguém estiver sentindo tristeza agora, Se alguém está sentindo uma solidão, Se alguém está sentindo um vazio, Faça tua as palavras de Jeremias, A minha tristeza não pode ser curada, Meu Deus, O meu coração está doente, Escutem, Estou ouvindo o meu povo gritar, No país inteiro, Eles gritam, Será que o Senhor Deus, Não está mais em Sião? O rei de Sião, Não está mais lá? E o Senhor, O rei deles, Responde, Por que é que vocês me irritam, Com seus ídolos, Com seus deuses estrangeiros, Que não valem nada, Então, O povo grita, Acabou o verão, Passou o tempo da colheita, Mas nós não fomos salvos, O meu coração está ferido, Choro, Porque meu povo está ferido, Choro completamente desanimado, Será que não há mais remédio? Não há médico, Então, Por que meu povo não foi curado? Eu gostaria, Que a minha cabeça fosse como um poço de água, E que meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, Para que eu pudesse chorar dia e noite, Pela minha gente que foi morta, Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, Onde pudesse estar longe do meu povo, Todos eles são adúlteros, São um bando de traidores, Estão sempre prontos para contar mentiras, O que manda na terra é a desonestidade, E não a verdade, Então, Diz o Senhor, O meu povo faz maldade, Em cima de maldade, E não querem saber de mim, Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo, E ninguém pode confiar no seu próprio irmão, Porque todo irmão é falso, Todos andam caluniando os seus amigos, Todos eles enganam os seus conhecidos, E ninguém fala a verdade, Eles ensinam a mentir, Pecam e não abandonam a sua vida de pecado, Fazem violência atrás de violência, Tapeação acima de tapeação, Palavra do Senhor, Graças a Deus, Senhor, A tristeza brota no nosso coração, Quando o pecado, Nele, Se enraiza, Senhor, Tirai a tristeza, Tirai o coração doente pelo mal, Tirai, Senhor, Toda e qualquer desobediência a Ti, Senhor Deus, Eu creio, Que sois um Deus que tudo pode, Eu creio, Que sois um Deus do impossível, Senhor, Muda a nossa sorte, Muda o nosso, Os nossos pecados, Muda o nosso desânimo, Muda e cura as nossas feridas, Senhor, Não está fácil, Senhor, Como não foi para Jeremias, Não é para mim, Não é para você, É verdade, Há muitas mais, Muito mais razões, Para não confiar, Para desacreditar na humanidade, Isso entristece, Angustia, Tento compreender, Senhor, Mude a sorte do teu povo, Ajude-nos, Senhor, A vencer os obstáculos, As barreiras, Que vivemos hoje, A essa questão, Vou ter que ir para o intervalo e volto, Volto, Para que você reze comigo esse texto, Tão emblemático de Jeremias, Volte comigo, Queridos filhos e filhas, Continuemos rezando, Nós estamos falando de uma tristeza do profeta, Pela realidade do povo, Eu queria ir um pouco mais, O Senhor Deus diz, Vou purificar o meu povo, Eu os farei passar por uma prova, Ainda mais, Jeremias pergunta, Senhor, Por que o povo está sofrendo assim? Versículo 12, Isso aconteceu, Porque o meu povo abandonou-se, O ensinamento que eu lhes dei, Eles não me obedeceram, Nem fizeram o que eu mandei, Pelo contrário, Foram teimosos, Adoraram as imagens do Deus Baal, Como os pais dele ensinaram, Agora escute, O que eu, O Senhor Deus Todo-Poderoso, Vou fazer, Darei ao meu povo, Plantas amargas para comer, Espalharei o meu povo, No meio das nações, Senhor, Que nós não sintamos, O peso da nossa desobediência, Mas que nos voltemos a Ti, Senhor, Sois o Deus que tudo pode, Sois o Deus do impossível, Mude a sorte, Mude a nossa realidade, Dá-nos um coração capaz de conversão, Uma mente capaz de buscar-te, O Senhor, Senhor Deus, Faça maravilhas, Amém, Filhos queridos, Eu vou falar com a Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, Que a paz do Senhor esteja com você, Filho, Bom dia, Paz, Bom dia, Deus abençoe, De onde você fala, Maria de Lourdes? São Paulo, São Paulo, Capital? Isso, Deus abençoe, Como que você me acompanha aí? Eu geralmente acompanho no aplicativo, No Facebook, No aplicativo celular, Mas aqui tem a 9 de julho, Minha saudação a 9 de julho, E a todos que acompanham pelo aplicativo, Muita gente, Cada vez mais, E eu convido a todos, Vocês podem baixar, Pode, Fazer baixar, O aplicativo da Renova FM, No seu celular, Diga lá, Maria de Lourdes, Eu queria agradecer uma benção, Paz, Que eu consegui, Né, Eu, Que os meus filhos, Eles brigavam muito, E o meu filho mais velho, Ele odiava, O meu mais novo, De coração, Como é que é? O filho mais velho, Odiava, O mais, Odiava, O mais novo, Não sei porquê, De coração, Me faz lembrar aqui, De Cainha Bel, Né, Infelizmente, Nossa, Parecia essa história mesmo, Padre, E aí? Aí eu me ajoelhava, Toda a oração, E pedia, E pedia, E pedia, Aí eu tava na oração, São Sebastião, No sexto, No sexto, No novena, Né? Então foi começo do ano, Isso, Né? Sebastião é sempre o começo do ano, Vai lá. Aí eles, Escutiram feio, Né, E, Eu fiquei muito agoniada, Eu falei pra meu filho chorando, Que se fosse pra mim, Ele se matar, Em casa que ele podia falar, Porque eu não ia estar aqui pra ver isso. Certo. Eu pensei até em morrer, Né, Sei lá. Tá. Aí ele ficou assim, Aí ele veio falar comigo, Mãe, Eu prometo pra senhora que de hoje por diante, Nunca mais na minha vida, Eu vou criticar o, Pode falar o nome do meu filho? Se você quiser. Todo mundo tá escutando, Fique à vontade. É. Tá todo mundo ouvindo. Nunca mais eu vou criticar ele, E nunca mais eu vou falar nada com ele. Graças a Deus, padre, Até hoje, Eles estão em paz. Que bom, filha. Foi... Não são aqueles amigos de conversa, Mas troca a conversa dentro de casa, Não se criticam mais. Mas que bom, Pelo menos não brigam, né, filha? E foi uma graça, sim, Uma graça muito grande. Graça de Deus, Se não são amigos, Pelo menos se respeitam, Isso é o mais importante. Se respeitam, E passaram as críticas, Pararam o xingamento, E graças a Deus, Eu vejo eles dentro de casa, Eu ficava muito agoniada, Quando eles estavam de folga dentro de casa, Quando chegava o final de semana, Eu juro por Deus, Que eu queria morrer pra mim. Porque ninguém gosta de ficar numa casa, Onde só se briga, né? Não. Tá bom, Quer deixar alguém em oração, Maria de Lourdes? Eu queria deixar a minha família, padre, Eu queria deixar esse meu filho mais novo, Que é muito difícil, assim, Ele já me deu muito trabalho, Mas agora ele tá melhor, Graças a Deus. Tá bom, vou rezar. Com a vida de Deus. Vamos rezar por ele. E eu quero deixar os meus quatro filhos, né? Tá bom. Não vou citar o nome. Não, não vou pedir não, Porque aí vai acabar dizendo quem é, né? É. Tá bom. E por a minha mãe, Que tem um diabetes, E ela só vai muito doente. Mas a mãe, Você pode dizer o nome? É Rita. Rita. Tá bom, filha. Estarei em oração, Levarei no altar do senhor, Com certeza. E hoje, principalmente... É, muitas bênçãos que eu tenho, Mas essa é a principal, Que eu gostaria muito de divulgar, E graças a Deus, Divulguei. Amém. Diga lá, Toca o sino, sacristão. Diga. Amém. Meu abraço. A São Paulo, Rádio Nova de Júlia, Os que acompanham, Pelos aplicativos, Dom Devair, Que é o diretor, É o cardeal arcebispo, Dom Odilo Scherer. Escute esse testemunho, Por favor, filhos. Padre, Sua benção. Deus abençoe. Aqui é a filha de Deus de Cambé. Padre, No segundo dia da novena de Santa Terezinha, Recebi a graça, Pois minha filha estava desempregada há cinco meses, Foi mandada embora. Ela era enfermeira, padre. E eu vim pedindo todos os dias, Fazendo novena e novena, No sagrado coração de Jesus, E pedindo a Santa Terezinha, Pois ontem, padre, Dia doze, Ela conseguiu a graça, Hoje ela me ligou, padre. Ela está empregada novamente, Recebeu a ligação, Que ela conseguiu a benção de um emprego. Só tenho a agradecer, A Santa Terezinha, Nossa Senhora da Aparecida, E a Santa Chagas de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, padre. Graça testemunhada, Graça recebida. Obrigada, Jesus. Obrigada, padre Reginaldo. Sua benção. A filha de Deus de Cambé. Amém, filha de Deus de Cambé. Deus seja louvado. Olá, Lucimara. Que a paz do Senhor esteja com você, filha. Amém, padre. Que o Senhor também. Que alegria, padre, Falar com o Senhor. Prazer todo meu. Você fala de onde, Lucimara? Eu falo de Boa Aventura, São Roque, Paraná. Como é que você me acompanha em Boa Aventura do Paraná? Eu acompanho pela Rádio Poema, De Pitanga. Minha saudação à Rádio Poema, De Pitanga. Diga lá, filha. Eu queria pedir oração. Primeiramente, Eu queria deixar uma graça que eu recebi, Na novembro de Santa Rita, de Cássia. Pode contar. Fazia dez anos que eu tentava engravidar. Ia nos médicos, fazia exame, tomava remédio. E nunca conseguia. E os médicos sempre me desanimando, Que ia ser difícil e tudo. E eu me peguei a Santa Rita de Cássia, Na novembro de Santa. Tomava água, Que o Senhor vizia. E passava na barriga. E eu falei que se eu conseguisse ser mãe, O primeiro teste de gravidez que eu fizeste, Eu ia levar nos pés dela. Lá na casa dela e no mar dela. Sim. E passou a novembro. Dali um dia eu fiz o teste, E eu estava grávida, padre. De quinze dias de gravidez. Oh, meu Deus. Louvado seja Deus. Levei, levei o meu teste e ponhei lá nos pés dela. E eu falei, Um dia eu vou conseguir ligar para o padre e dar meu testemunho. Era para ser hoje. Hoje, graças a Deus. Então diga, Obrigado Jesus pela graça recebida. Obrigado Jesus pela graça recebida. E você diz que queria pedir orações. Para quem? E eu queria pedir oração, padre, Para o meu pai, Eliseu. Estou anotando. E para a minha mãe, Maria de Lourdes. Tá. Para o meu irmão, Edmar. Edmar. E para o meu outro irmão, Josimar. E para o meu esposo, Luciano. E para a minha filha, Ludmilla. Que é essa que eu tenho. Tem três anos. Que é essa graça que eu agradeço muito. Tá bom. Como é que é o nome dela? Ludmilla. Ludmilla. Anotei. Levarei. E daí eu queria, padre, pedir. Para o senhor me desse uma bênção. Para abrir uma porta do emprego. Eu há de receber mais essa graça, padre. E quando você a receber, agradeça ao Senhor Jesus das Santas Chagas. Escutou? Também, padre. Escutei. Eu vou agradecer. Isso. E quando puder, venha ao santuário para deixar essa graça aos pés do Senhor Jesus das Santas Chagas. Escutou, filha? Escutei, padre. Que Deus abençoe. Lucimara, de Boa Aventura. Rádio Poema AM, de Pitanga. Diretor Anibal Crury. De Guarapuava, Dom Wagner da Silva. Eu volto já com o oitavo dia da novena de Nossa Senhora das Graças. E volto contando um pouco da aparição. Volte comigo. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. E foi no dia 27 de novembro de 1830, que assim, Nossa Senhora se manifestou a Santa Catarina de Laboré. Na imagem que eu tenho aqui, você tem a medalha. Diz assim, todas as pessoas que usarem a medalha receberão graças, trazendo-a no pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que usarem com confiança a medalha milagrosa. Filha querida, a Santíssima Virgem na medalha está de pé com o globo terrestre. Isso significa que ela, além de ser mãe no céu, é também a rainha da terra e de todo o universo. Enfatizo que é um fato. Ela esmaga com os pés uma serpente que representa o demônio, que tenta levar a humanidade para o inferno. Ela protege todos os filhos com confiança. Ah, um filho de Deus, Luiz Cordeiro, contou isso. E eu tenho falado isso. Dos seus dedos saem raio de luz. Esses raios representam as graças que a Santíssima Virgem concede aos que devotamente pedem. Santa Catarina de Laboré, a vidente, viu que alguns dedos não saíam raios, mas escuros e opacos. Foi quando Maria disse que desejava conceder mais graças. Porém, os homens não lhe pediam. 1830, foi o ano das aparições de Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu digo para vocês, é uma devoção que surgiu no coração das filhas da caridade das irmãs vicentinas. O santuário, a igreja, está na França, na Rua do Baca. Eu tive o privilégio de estar lá e até gravei um padre em missão. Nessa capela está o coração de São Vicente de Paulo. Nessa capela eu pude celebrar e celebrei por todos. Inclusive, vocês poderão ver esse padre em missão que está no YouTube. Queridos filhos, vamos juntos hoje, agora. É dia de Nossa Senhora das Graças. Na nossa novena e oitavo dia, rezemos confiantes. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a minha indignidade devido às minhas culpas e pecados, eu me coloco aos teus pés, para expor no teu dia e no nosso oitavo dia da novena as nossas necessidades. Apresente, clame, a Mãe intercede. Concedem-nos, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicito para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem da minha alma, e para melhor servir ao vosso divino Filho. Inspirai-me, profundo ódio ao pecado, dai-me coragem de me afirmar sempre como verdadeiro cristão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora das Graças. Hoje é teu dia, peça teu Filho por nós. Hoje, nos altares do mundo inteiro, no sacrifício eucarístico, teu nome será exaltado, Mãe, dentre todas as mulheres. Portanto, Mãe, como a nova Ester, junto a Jesus, pede por nós, faça teu pedido. Nesse ano de 2018, agora, agora, 2018, marca no teu relógio, olha o teu relógio, qual a graça que você quer pedir? Nossa Senhora, escute e leve meu clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Hoje, terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes, os intensivistas dos hospitais, os médicos, os cuidadores, os voluntários, abençoai e santificai os que mais precisam, abençoai a água que será tomada, partilhada, abençoai, Senhor, as roupas dos enfermos, as fotos de família, abençoai os remédios. Nossa Senhora, derrame graça sobre nós, pelos méritos das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, viva a Nossa Senhora das Graças, evangelizar é preciso. Amém.